Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez trago aqui uma sugestão de uma proposta de uma atividade prática e ela vai envolver colagem e pintura. Vai ser uma pintura abstrata limitada com barbante. A gente vai fazer nossa atividade parte por parte. Nós vamos precisar um pedaço de barbante, mais ou menos um metro, um metro e meio no máximo. Folha, hoje a gente vai usar o papel canção, papel mais resistente. Cola, pincéis e tinta guache. Eu vou colar o barbante na folha. Nós vamos trabalhar com o abstrato. O que eu vou sugerir? A gente vai deixar o barbante cair sobre a folha de uma forma bem livre, bem espontânea, sem procurar buscar uma forma distinta ou uma forma que me lembre alguma idéia. Uma vez que a gente está trabalhando com o abstrato. E aí esse barbante aqui a gente vai colar na superfície. Então nessa parte assim ó. A gente vem, vou começar por aqui ó. Acompanhando o caminho do barbante. Vou pegar essa área aqui. E vem com o barbante encaixando ele exatamente onde eu passei a cola. E vou fazendo isso ó. Já defini aqui a minha forma. Né? Aqui ajeitei. Abri um pouco. Posso reorganizar melhor na hora que estiver passando a cola. Defini essa ideia aqui. E agora ó. Trilhando todo o caminho do barbante. Né? Área por área, pedaço por pedaço. Eu vou colar tudo isso aqui na folha. Então essa é mais uma parte do trabalho. E depois a parte final que é a parte da pintura. Essa parte, o que que eu vou sugerir? A gente começar pintando primeiramente essas áreas aqui fechadas. Todas as áreas fechadas. Para depois a gente fazer essa parte externa do trabalho. Né? Então vamos lá. Essa parte que envolve a pintura. Uma olhadinha aqui no pincel. Tira o excesso de água. dentro da pintura. Vamos começar com o vermelho. Nessa área aqui. Respeitando aqui o limite ó. O barbante né? O barbante é a nossa linha que vai limitar uma área da outra. Eu vou fazer a atividade multicolorida, e aí fica essa sugestão, vou tentar em cada área, nas áreas fechadas, colocar uma cor diferente, mas nada impede que eu repita a cor em uma ou outra área fechada, aí fica a critério de vocês, cada um vai fazer o seu trabalho, do seu jeito, a sua maneira. Vou colocar as cores aqui para o céu. Vou tomar aqui que ela é mais estreita, então, de acordo com a área, a gente vai trocando a ferramenta para dar certo. Aqui eu vou colocar um verde mais escuro, nessa área aqui. Nessa área. Bom, agora, aqui, no fundo, eu vou aplicar um preto, eu acho que vai funcionar bem. Fiz aqui, né, o contorno, os pincéis mais finos, agora vou usar isso aqui, ó. A gente dinamiza para preencher uma tinta com uma tinta maior. Chegamos aqui ao resultado final do nosso trabalho, ó. Que é uma pintura limitada por barbanho e que é, também, uma pintura abstrata. Espero que tenham gostado. Mais uma atividade concluída. Essa é a nossa arte. Lembrando, todas as nossas atividades estão nas páginas do Núcleo de Arte Grande Otelo, nas páginas do Facebook, no canal do YouTube e também no Instagram. Curta, compartilhe se gostou e siga as nossas páginas. Essa foi mais uma atividade. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.